Fala moçada do YouTube, aqui quem fala com vocês é o CP Trazendo mais um vídeo aqui pro canal E no vídeo de hoje a gente vai tentar domar o mamute Sim galera, hoje é o dia do mamute Na verdade é bem tranquilo você domar o mamute Nessa região que eu vou mostrar pra vocês aqui Ela é muito fria, portanto você precisa Onde está o Mii ali ó, tá vendo? Então portanto você precisa de uma roupa de frio E mesmo assim você vai sentir muito frio Eu recomendo que você tenha pelo menos 8 de fortitude Pra que você consiga sobreviver nessa área Eu estou aqui com o meu alce fantástico Um bicho muito bonito e que corre pra caramba Então eu vou ensinar dois métodos de domar o mamute O mais emocionante e o mais cuidadoso O grande problema de domar o mamute É que os bichos vão lá e comem ele Então se você ficar domando o mamute lá pra frente Vai ter muito louco, vai ter muito leopardo Então eu não recomendo você domar o mamute ali Eu recomendo você trazer o mamute pra cá E aí você vai domar Beleza? Primeira coisa, olha sempre aí ao redor Normalmente nesse lugar aqui tem mamutes presos Ele já tá preso numa árvore e não consegue sair Esse por exemplo aqui eu tenho certeza que ele tá preso O que eu vou fazer? Eu vou ficar aqui nas proximidades, tá? Se ele vier correndo pra cima de mim Eu monto o meu bicho e sai correndo Mas eu acho que ele tá preso Vamos ver aqui Aquele lá também não pode vir que tá preso Ou pode? Beleza Vocês tão vendo que eu tô com um arco novo Pra ter esse arco aqui vocês tem que ter o fabricador E também tem que ter muito pelt Ok? Bom, o mamute já caiu Não sei se aquele lá vai vir pra cima de mim Se vier o bicho vai pegar Então vamos colocar aqui já o narco berry aqui pra ele Beleza Narco berry Deixar ele dormindo aí um pouquinho A galera deixou Pediu pra mim deixar o bicho com fome um tempo, né? Eu vou experimentar fazer isso Enquanto isso eu vou pegar algumas frutinhas aqui Vou ver se meu amigo que tem Ele tem bastante frutinhas Se eu deixar aqui já comigo E vou pegar algumas frutinhas com ele aqui Que ele também pega Ou não Também pegava Não, não pega Mas não tem problema Eu tenho um bichinho que pega frutinhas É... Vou fazer aquele velho esquema Que vocês já sabem Eu vou dar uma pausa aqui no vídeo Quando eu terminar de domar esse mamute Eu volvo, tá? Beleza? Aproveitando galera que eu domei Também eu consegui domar Um pinguim Então eu vou deixar ele na forma neutra E vou pedir pra me seguir Vem filho, segue-me Ok? Isso E seguimos aí Bem, pode seguir Mas é bonitinho né galera? Level 2 O meu pinguim é Eu vou pegar esse pinguim Para poder tentar reproduzir ele Aqui no jogo Aqui no jogo é possível reproduzir Mas você tem que ter um macho E tem que ter uma fêmea né? Então Vamos tentar Mas não nesse vídeo Mas não nesse vídeo Nenhum outro vídeo A gente vai Tentar domar esses pinguins Você sabe nadar? Olha Já tá aqui Legal Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vou fazer uma casinha Para vocês depois Isso Vem, vem aqui Bom Tem carninha aí Toma mais carne Isso aí Eu vou fazer o seguinte galera Vou dar mais uma pausa Vou tentar agora achar Um pinguim fêmea né? Porque lá era macho E depois a gente volta aqui Para mostrar para vocês O nosso amigo Mamute domado Ó ela é nível 20 Isso Ó Vamos por aqui Vem Ó Bora lá no mamute Para ver como é que ele está Aí galera O mamute já está dominado também Né? É Vou mudar o nome dele Beleza Beleza Dominamos o mamute Eu vou só pegar a cela dele Para mostrar para vocês Que bicho é bom para caramba Muito bem galera Peguei aqui a cela dele Ó Vocês veem que o bicho É poderoso Em Ele pega muita madeira Mas também pega frutinha Ó Ele pega frutinha Ele pega também É muito bom esse bicho aqui Vale muito a pena você pegar Tá? No vídeo de hoje era isso Eu queria que vocês vissem aí Domando o mamute Eu já tenho dois agora Falta Falta pegar É Alguns bichos aqui Falta Fazer algumas coisas aqui Principalmente um lugar Para a reprodução dos pinguins Né? Que eu preciso muito de pinguim Para produzir aí também É Fibra E também Eu preciso também De Outros tipos de Coisas No vídeo de hoje então Era só isso mesmo Espero que vocês tenham gostado Se você ainda não é inscrito no canal Se inscreva Se você gostou desse vídeo Dê um like aí para ajudar na nossa divulgação Fiquem com Deus E fui